Que ele explique, Thiaguinha MT Ela sabe jogar sujo e quem perdeu deve tá dando um surto Vendo ela solteira pelo mundo, curtindo a vida a cada segundo Ela sabe jogar sujo e quem perdeu deve tá dando um surto Vendo ela solteira pelo mundo, curtindo a vida a cada segundo É que ela fez um lomotif, a cara do crime Mostrando a marquinha no baile sentando firme É que ela fez um lomotif, a cara do crime Mostrando a marquinha no baile sentando É que ela fez um lomotif, a cara do crime Mostrando a marquinha no baile sentando firme É que ela fez um lomotif, a cara do crime Mostrando a marquinha no baile sentando Essa mulher é um pecado Essa mulher é um pecado Essa mulher é um pecado É um pecado Essa mulher é um pecado É um pecado E aquela fez o meu motivo Ei JTS, lançou mais um, hein? Pro Explodiu Ela sabe jogar sujo E quem perdeu deve tá dando um surto Vendo ela solteira pelo mundo Curtindo a vida a cada segundo Ela sabe jogar sujo E quem perdeu deve tá dando um surto Vendo ela solteira pelo mundo Curtindo a vida a cada segundo É que ela fez um lomotif A cara do crime Mostrando a marquinha no baile sentando É que ela fez um lomotif A cara do crime Mostrando a marquinha no baile sentando É que ela fez um lomotif A cara do crime Mostrando a marquinha no baile sentando Firme é que ela fez um lomotif A cara do crime Mostrando a marquinha no baile sentando Essa mulher é um pecado 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 É um pecado Essa mulher é um pecado É um pecado É que ela fez um lomotif Amém